Olá, olá, boa noite, boa noite meus amores, boa noite, boa noite, boa noite, olhem, vem, vem, eu disse que fiz o bolo, não disse? Disse que fiz, ficou lindo, não ficou? Olhem o meu chá, o chá é de canela, de canela, olha que lindo, canela e maçã, tá bom? Olhem o bolinho que eu fiz e depois com a massinha que sobrou, ainda fiz este, estão vendo? Para vocês, verdes. Como veem, aria, até parti com isto, são servidos? São. Não é muito do meu jeito, será? Hum, maravilhoso, são servidos? Não é mesmo, não é? Vocês estão ouvindo? É a live da Maria Helena, que está ali assim enrolado, mas ela disse que não. Ainda vou lá para levater. Olha a Helena, a sua live está a rolar, eu sou boa mulher. Sabe quão calará isso é vinha do porto. Hum, eu sou da minha mamãe, pelo menos da laranjinha ali. Maravilhoso. Amém do pequenino. É o meu lanche, precisa ser essa toalhinha, sabe? Não reparem que... Assim, um bocadinho de tigilhada, porque eu fui tirá-la ali. E estava passada a ferro, mas... Estava por baixo de todas, sabe? Hum... Um negócio white. Está bom. Porém, então, tem aceita pedido. Porém. Hum... Quando eu me lembrei... Hum... Já estava bolinho. Parem um telemóvel na olí, tomando, se não sei o que é o pelo ali. Aquilo é uma coisa de pelo que eu quero deixar ali nas costas do sofá. Não é? Eu quero ter ali uma coisa... O gato vai se alicentar. O gato vai se alicentar. Pois é, meu amor. Apanhando o gato lá, e caiu que chique. Minha chave. Hum... 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 Pois... Hum... Eu não fiz aquelas formas de buraco, sabe? Depois disse assim, é capaz de sair por fora. Deixei um bocadinho de massa. E depois fiz assim, numa coisinha de pirex, pequenina. Deixei ali uma fatiguinha. Porque... sabem... sabem o que é isto? Assim, mais escurinho aqui. É vinho do Porto. Hum... Vocês viram, eu a picar, não viram? Um bolo. Claro sim. Uma maravilha. Hum... Isso. Vou convidar a Helena a ver o vídeo. Hum... Pode dar. Hum... Pode dar, não é? Pode dar, não é? Há... É... É muito mole, a gente vai comer. É... É... A pessoa. Para amigos, para inimigos. Qual é a roupa? Hum, hum. Sua. Mas põe no vosso like. Digam qualquer coisa sobre esse bolinho, assim, dá uma maradinha sobre aqui, ó. Aquela foi o petit-ti-ti, petit-ti-ti-ti. Posso dizer petit-ti-ti-ti-to. Tá? É assim. Meus amores. Hum, hum. É só muito preguiçosa, gostei de fazer, ainda não podia, fiz um bolo de prestígio, que nem vai para o canal, olhem ali assim, o bolo ali mais escurinho, dos furos que eu fiz para pôr o vinho do porto, estou a ver, não sei. Meus amores, acabou no fim, num copo e, vejam, são cinco minutos, se virem os cinco minutinhos me ajudam, eu ajudo os vossos, os vossos que têm comerciais e são assim grandes, às às vezes é assim, mais melhor, com comerciais e tudo, vejam, não tem problema nenhum. E eu vou, eu vou indo, Deus abençoe a todos, me amam aqui assim, e como vê tenho live a rolar, e estou aqui a gravar, tá, então, até a próxima, se houver, amanhã vou pôr um tour que fiz na salinha onde eu faço as minhas lives, tá bom, vocês vão ver lá a fonte, tá bom, Deus abençoe a todos, tchau.